Tudo começou com uma discussão entre irmãos, mas infelizmente terminou em tragédia. O crime de homicídio foi registrado na tarde deste domingo na Rua dos Lírios, no Jardim Verão, em Sarandi. A vítima, Celso de Souza, de 49 anos, foi morta a tiros. Segundo testemunhas, o crime aconteceu no interior da residência, mas o corpo foi arrastado para o quintal. Alguns vizinhos que ouviram os estampidos chamaram a polícia, que não demorou muito para chegar. Já no local, os PMs prenderam o suspeito de praticar o crime e a prender uma arma, um revólver de calibre 32, que matou o Celso. O que mais chocou a todos é que o acusado é irmão da vítima. Na data de hoje, quando estamos com mais homicídio na cidade, essa briga transcorreu por uma briga familiar, na qual um dos irmãos se armou de um revólver e, na sequência, numa discussão, segundo o mesmo que levou um tapa na cara, ele desferiu alguns tiros, um revólver calibre 32 e, infelizmente, um dos irmãos veio a óbito. Investigadores do setor de homicídios da Delegacia de Sarandi e o perito criminal também foram à cena do crime e fizeram levantamentos sobre mais este homicídio registrado na cidade. É, pelo menos demorou pouco tempo para morrer, porque a intensidade de hemorragia foi grande. Vai facilitar agora, porque a informação que a gente tem da polícia militar, que essa pessoa que disparou esses tiros, ela já está presa, né? Sim, já está presa. E, pelo que consta, é o próprio irmão que executou a vítima. Quando todos pensavam que o crime estava elucidado, a revelação. O homem que estava detido não foi o autor do crime, mas sim o outro irmão dele. Com a verdade revelada, não demorou muito para que o outro suspeito fosse pego. A nossa equipe também conversou com Doracide Souza. Ele confessou a participação no crime. O cara chegou lá e espancou meu irmão. E aí você ajudou? Já é a segunda vez que ele espanca meu irmão. E aí você ajudou como? Hã? Como é que você fez? Ah, ele falou para mim, ó, mano, você cuida de mim aí há 10 anos aí, eu tenho que matar esse safado aí, e você cata a minha carteira, vai embora, e arruma um advogado como parece. Que eu não ando errado já faz muitos anos. Quantos tiros você deu nele? Hã? Quantos tiros você deu nele? Foi três tiros que ele levou. Diante dos fatos, os dois suspeitos foram levados para a delegacia. Isso, agora de posse da arma, de posse do preso, vamos fazer todo o procedimento. Inclusive foi acionado os órgãos competentes, criminalista e o IML, para ser feita a entrega do corpo. E provavelmente ele vai ser entregue na delegacia para ser feito o procedimento legal, e o fragante por mais um homicídio aqui em Serendim. E aí E aí E aí E aí